E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Não, eu não tô com sede, sabe que eu bato pau, tô tranquilo, tenho oito horas para a parede, eu tô na pura calma Sabe muito bem que eu faço improvisado, você não atura, esse ano eu vou pro nacional e não é jurado que segura Ok, não é jurado que segura, olha meu parceiro nacional, sei que o cliente tá com sede, porque ele pensa que ela é rua Sei que você tem, eu fico aparecendo oito horas na parede, você rimou com a parede e eu rimou na rua Vou sentar de toca, sabe por que eu não rimo para a parede, é porque a parede tem ouvido, meu cotovelo tem boca Tudo bem, sabe mano, então repara, meu cotovelo tem boca, quero ver ele encostar na minha cara Sabe muito bem meu mano, que eu animo essa plateia, seu cotovelo tem boca, mas meu coração transmite meu que ser Ok, meu parceiro já chegou aqui nesse vídeo, porque tá pra pra, minha rima é pipoco Eu não preciso te acertar com meu cotovelo, porque a minha palavra já vale o soco É por isso que eu faço hip hop, é batalha de rima, aqui eu tô avontes, eu aprendi com a filosofia de rua Que uma pancha encaixada vale mais que o soco do Bronx Cala a boca mano, porque você só não fala Só bala, trabalha o soco, só que eu desvio e te dou um pedala Sabe meu mano, que eu não paro, começo bom, começo raro, claro que eu tô um pedala Só que rimado, meu mano, é um jogador caro Pode crer, só que eu vou virar rei e eu vou na quebrada, porque eu já vivo a febre Você quer pedalar, então pedala Robinho, depois da vitória vai pro São Mateus Por isso mesmo, que eu já sigo aqui, fazendo meu freestyle, pode fazer essa parada Só que é sobre comemoração, invoco o Neymar e o Thiago, faço a pose de quebrada Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários Os top 5, os top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Vou ensinar pra tu, ei, mano, que é trap É só rima, pula, pula, rima, lança o trend É se pegar, ei, mano, agora no regime Mais um cu, não é só rima, é a rima e o swing Eu tô além da sua aparência, quando eu citei a sua autoestima Essa é a nossa diferença, tô sintética, eu sou rua, eu sou rima Por isso que você tem muito a aprender, vou te falar que eu não tô tiroteio Você tem que tentar fazer, não falei que você é feio Isso que você não tá entendendo, meu mano, agora isso que eu te explico Só que a favela também é estética, para os pivetes achando bonito Continuar com o chefeiro que eu falo, mano, agora eu vou te dizer É autoestima, você olha pro espelho e fala assim, amo você Mas você tá ligado, mas já acredita Todo favelado é favelado, é tudo a mesma fita Mas tá ligado, não é questão de ser bonito Essa rima tá escrita, é não achar bonito Fazer um feio e compensar a sua carinha bonita Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle, agora eu vou te explicar como é no free Mano, você sabe que eu faço bagulho, agora isso é orgulhoso Com o conteúdo, se ligue, cabelo tá chinhado, eu sou maravilhoso Demorou, você é um atrasado Você é tudo isso, mas eu esqueci o que você tá de seu ego inflado Demorou, você tá ligado, que agora eu tenho a resposta Deixa o nariz empinado, você que tá atrasado Eu sou favelado e preto, mano, você já não sabe Faço rima de bagulho louco, isso é de freestyle Eu sou favelado e preto, cê tem que entender Não é ego, se eu não me achar bonito Quem que vai dizer? Demorou, você vai tá ligado, tudo aqui agora você não entendeu Você falou que é favelado e preto, quem chutei a ver com eu Eu nunca julguei isso, você tá ligado, que nós já percebeu Realmente você fez o bolo, mas divide a fatia, ele é tudo seu Palma essa menina, solta essa mão, mano, vamos, vamos Tá maluco? Olha, curta Eu tentei nessa parada, eu canto a grima Eu faço sempre rima improvisada, parece que eles não curte rima Qual foi o magrão? Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho Aê! Qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso? Não é R.A.B. Você sabe, mano, tá de brincadeira Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas Eu tenho que começar minha carreira Toda vez, você tá ligado, meu mano, que eu faço o fim, faço o meu papel Como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o Nel O papo tem que ter meu papel Em cima dessa batida Mas meu papo, mano, nem é pra você Esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço o guima na hora Meu mar se senteia Aí depois vocês não entendem porque alguns mano não botam pra aldeia Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê bala o que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora Que é a mansão, não falei sobre a romba Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, tem que roma Quem sabe o que é o papo? Fica de boa, eu não sei se eles já não putem Vim fazer a vida, vim te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão, meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar, cê começa de novo Mito no Brasil, escuta, se ele não entende Dizendo que reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, já tem Mito no Brasil, não fala nem pau Esse é seu império Chuta com o Nel igual ela se pergunta Como perder pro magão de dois a sério Não me lembra de novo, não me lembra de novo Só quero mais tempo é no peito É dessa forma que eu escrevo Não quero chegar aqui nem nessa casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, faz favor e passa 3, 2, 1 Só tem que prova de novo que eu faço pro Stalin Em qualquer lugar do sequela Fala no santa pra ver se você também não morre E vai perder na capela Vem pra fazer, tem violão Vamos, cê sabe, cê tá nos meus pés Você não vai no YouTube, não viu O telhado com esse diabés Não, porque eu prefiro escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão Volta lá pra internet Se eu sou um adolescente que curte Foda-se, mec Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom, tá bom pra nós Quando tira a sua vida Cê escuta um boom-bap Quando da minha vida escuta É boom-bap, meu mano Agora a cara se liga Sabe o quanto foi Escuta um boom-bap Quando o mano transformou minha vida Ei, ah, mano Sabe que agora eu tô puro Cala tua boca Os adolescentes em breve vai ser um puto Mas se você continuar assim Destruindo eles Acha que uma mulher tem ginga No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando o pau pra gringa Aê, e outra fita Cê achando que é vaqueiro pra pão Mano, o brau só esforço A vida no refrão E hoje ela acabou Mas só que foi grebe Não foi pro pé E o gato magrão Ei, mando agora você ficar nisso É só os gringos que pagam a marca O brasileiro vai morrer fudido Porra Cala tua boca Aliado Porque pra da Lu e Vitor Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso Mas só que eu prefiro Afeitar de batalha E a pirajussada Não tá errado Você tá todo elegante Só que fala pra mim Pra ter as roupas e o drip Por cê é o bastante Mano, cê sabe agora Que cê tá fudido Só a roupa e o drip O dinheiro no voto Um preto piso certinho Se tá fazer Tem mais ver Mano, agora percebe Que você sei qual O divete do meu bairro Trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê Vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda E espanco o MC arrumadinho Ae, fica tranquilo Pega o seu kit Manda ele de volta Lá para a barfete Fala que tá caro Que não adiantou Isso não ganhou Numa batalha de rap Por favor Parabéns por cê Parabéns por cê Toda vez a gente São dos MCs É mesmo a chita Fala qualquer coisa Pronto a grita É patita Você já tá ligado Sua história não é verdadeira Arrancou o seu tênis Eu te fiz é na rasteira Eu sou real da poeira Se fuga em minha bola Se você não entende Seu coco vira minha bola E adivinha Hoje vou arrancar sua mão Pendura lá na pratinha Seu coco no travessão Pra ser beat Eu seja o punta O tempo Eu posso morrer hoje Mas sigo com sentimento Então deixa eu na praça Você é detridente Corre fregando a liberdade Igual o tiradentes Pra você que quer Que eu vim pra te bater Hoje eu não vou me conter E o AJ já morreu Se fudeu Transforme no coliseu O terceiro Curio do Death Note E o Death Note morreu Ele morreu Mas ele morreu Foi de desfoto Cê acha que me inserida Tentando colocar o rosto Ah é parceiro O tiradentes Ele falou Tiradentes É uma quebrada Que você nunca colou Já bromei Já ganhei a batalha Do Bia 5 E eu sei Que é que o verdade Eu nunca linto Você não entendeu Que eu vim pra te explicar Ganhei o Bia 5 E a Dizinho A Jota não tava lá Eu tava lá sim Tava no Bia 5 Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimas for HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou